Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e a melhor rodada disparada dos candidatos, digo mais, a melhor rodada disparada desse candidato e dos últimos, porque essa rodada pessoal, ó, teve o Firuja que realmente soltou a mão hoje contra o Rapport, tivemos o Ding Liren que desencantou, jogou muito bem contra o Duda, tivemos o Radiabob com o Nakamura e ninguém acreditou no que passou nessa partida e a decisão, na minha opinião, a decisão do campeonato, Caruana contra o Nepo, que é a partida que nós vamos ver hoje, como as quatro partidas foram gigantes e muito boas, não dá para fazer um resumo dessa vez, ia ficar uma coisa meia boca, prefiro não fazer do que fazer um negócio meia boca, então eu vou cobrir a decisão do torneio, na minha opinião, Caruana e Nepo agora. Primeiro lugar, acertei, eu acertei, vocês não estavam acreditando, eu falei para vocês o que o Nepo ia jogar com o Caruana faz tempo, quem aqui acompanha o canal viu, eu falei todo vídeo, o Nepo vai jogar a Petrofi contra o Caruana, vocês viram né? E não deu outra, e o Caruana, como é especialista na Petrofi, vai jogar E4 e vai aceitar entrar na Petrofi, dito e feito foi o que aconteceu, só que o Caruana, ele usou uma preparação de uma galera de 1700 de renting, é, eu vou mostrar aqui, vamos lá, vocês vão entender já já. Jogou E4, Caru aqui, o Nepo manda o seu E5 e chegaram na Petrofi, Gabriel é o profeta hein, tá vendo? Isso que dá, você que não está acompanhando o canal, perdeu, perdeu, se você estivesse acompanhando o canal e participa desse site de aposta, que tem que acertar até a meia do goleiro, cor da meia, cor do zagueiro, meia do zagueiro, bom, você ia ter ganho lá a sua aposta, apostasse que o Nepo ia jogar uma defesa russa. Mas enfim, vamos ver, porque eu já disse pra vocês, o Caruana na Petrofi é o monstro, o Caruana tomou o peão, d6, cavalo f3, cavalo toma E4 e decidiu encarar o Nepo, vamos, vamos ver se empata comigo na Petrofi, eu vou preparar uma surpresinha pra você, todo mundo, o mundo inteiro parou aqui e queria saber qual era a preparação do Caruana, o que ele ia tentar fazer na Petrofi, jogou c4, até aqui tudo normal, c6, torre 1 também normal, o bispo defende o Pangaré, dama B3 aqui, super normal, atacando esse peãozinho, dama D7 defendendo, e aqui pessoal, aqui o Caruana jogou um lance que ninguém, nenhum mestre, havia feito em partidas oficiais. O Caruana usou um lance de um jogador amador, pois é, na base de dados, só um jogador executou esse movimento em partidas de campeonato, e esse jogador tem 1700 de rente, tá vendo pessoal? A criatividade não tem limitação, você aí que tá vendo esse vídeo lá na sua casa, tranquilo e nunca jogou um torneio, se você tiver inspirado um dia, resolveu jogar um torneio, olha que legal, já pensou se o Magnus utiliza uma ideia sua? Tudo depende da tua criatividade e força de vontade nos estudos aí de xadrez, aqui jogou cavalo H4, esse é o lance, tá? O computador gosta desse lance? Não gosta, o Caruana ficou melhor com esse lance? Ficou, aí que tá, o Caruana, ele vai melhorar a linha, dá uma olhada, ele tocou nesse bispo, o bispo tem que sair, certo? E agora que o bispo sai, dama C2, aumentou a pressão aqui, e olha a pressão em H7, o Nepo joga cavalo H6, um lance muito forte, tá querendo jogar cavalo B4, Caruana só defende, A3 defendeu em B4, F5 defendendo o pangaré em E4, e agora C toma D5, a ideia é tirar o apoio desse cavalo, por isso o Nepo tomou de peão, Caruana aumenta a pressão, cavalo C3, e agora torre A C8, e o Caruana expulsa o pangaré daqui. Pessoal, nessa posição o Caruana já tá com vantagem, já tá com vantagem de 1 ponto segundo os computadores, aonde o Nepo errou? Bom, ele vai ter que estudar em casa, né, mas provavelmente ele teria melhores chances, melhores chances nesse momento aqui, ó, quando o Caru tomou esse peão, e ele tomou aqui, depois de cavalo C3, o lance era muito difícil, pessoal. O lance correto aqui é voltar o cavalo, pro cavalo vir aqui e bater nesse peão. Agora me fala, o Caruana foi muito esperto, com certeza ele viu isso aqui no computador e pensou, é capaz que o Nepo vai voltar o cavalo, ainda mais o Nepo que joga rápido, vai encontrar esse plano sofisticado, mas não vai nunca, então ele jogou apostando as fichas. Se o Nepo joga o cavalo aqui, pessoal, aí sim, prova que essa linha talvez não seja muito boa, a preta fica ok. Mas vamos voltar, porque a preparação do Caruana então funcionou. O Nepo mandou o lance normal aqui, que é torre A C8, e depois de F3, bis P7 atacou o cavalo, voltou aqui, o cavalinho tá defendido, voltou o peãozinho pra defesa, cavalo D6, dama A4. Pessoal, aqui é outro momento interessante, porque todo mundo que tava assistindo, os comentaristas, todos os canais praticamente falaram, por que que não joga dama E2? Dama E2 aqui, tá atacando o bispo, se sair cai o outro bispo. E se defender, Gabriel? Aí leva cavalo, toma D5. Se tomar com esse bispo, dama toma bispo. Se tomar com cavalo, dama toma bispo. Então, ficou assim, todo mundo na dúvida. O Caruana não jogou esse, seria uma posição bem interessante. O Caruana, ele jogou o lance do computador, hein? Os caras jogam demais, né? O Caruana jogou um dama A4, que é o lance do Stockfish. Vai ganhar um peão, mas é lá na frente, pessoal. Dá uma olhada. Jogou aqui, bispo F6, dama toma, bispo toma, cavalo toma D5, bispo toma cheque, rei G2, torre C8. O Caruana aqui tem que tomar uma decisão entre jogar cavalo E7 ou bispo F4. Ele acerta de novo o lance do computador, bispo F4. Cavalo C5, defende aqui, ó, atacando o bispo. Um lance mais ativo. O Nepo começou a jogar muito aqui. Gastou tempo, viu? O Nepo acertar esses lances, gastou tempo. O Nepo tá com 40 minutos aqui na jogada da 22ª jogada, que é raro pra ele. Cavalo E7, cheque. Rei F7. E aqui veio o erro do Caruana, pessoal. Aqui veio o erro. O Caruana teria que acertar esse lance, bispo F1. E tá próximo de ficar com uma vantagem decisiva. Qual que é a ideia? A ideia é que você aqui toma o pangaré, bispo toma pangaré, torre toma, torre toma. E agora, pessoal, a torre tá sendo atacada, o bispo tá sendo atacado e tá vindo um bispo cheque aqui, ó. Então, depois de torre E8, por exemplo, eu jogo torre D1, pessoal. E eu tô atacando o bispo que tá protegendo o teu cavalo. E se você tirar o bispinho aqui, ó, perde a partida. Bispo toma e cai. Ia ficar numa posição dificílima o Caruana. Ele tinha que encontrar aqui cavalo E6, uns lances super difíceis. Ia cair peão, ia cair tudo. Os computadores dão mais de 3 pontos de vantagem. Esse bispo F1 era muito fino. O melhor era a torre D8 aqui. Mas, mesmo assim, o Caruana estaria com vantagem decisiva. Você que não sabe o que é vantagem decisiva, é quando os computadores avaliam a sua posição. A sua posição tá melhor do que um pião e meio. Tá melhor do que um ponto e meio. É uma vantagem decisiva. O super grande mestre, em geral, quando pega essa vantagem, não solta mais. Mas, mesmo assim, temos exceções, né? Claro. Vamos voltar, então. O Caruana não viu esse bispo F1, senão ele teria batido o Nepo, hein? Ele jogou aqui, ó. Bispo toma F5, pessoal. Esse lance é um erro. Porque depois de toma, 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 essa posição, as pretas têm um lance pra igualar. Mesmo assim, pessoal, a preta só tem uma jogada que iguala. Se o Nepo não acertar, ele fica mal. E o Nepo acertou, então, palmas pra ele, palmas pra ele. Eu torço pro melhor xadrez. O Nepo aqui jogou muito fino. Cavalo D3, ponto de exclamação. Dando esse duplo, sem medo do cheque. E assim, a posição, os computadores empatam. Se você deixar um computador contra outro, aqui eles empatam. É mais ou menos o que eles fizeram. Foi um xadrez perfeito a partir daqui. Torre 4, tomou. Bispo E3 atacando o pião de A7. Tomou, bispo toma. Torre A8. Bispo voltou, atacou em G7. Bispo voltou defendendo. Torre E2. O Nepo tá super conservador aqui. O bispo tá vigiando as casas do cavalo. Aqui jogou cavalo E3. Torre D8 atacando o bispo. O bispo voltou pra B6 atacando a torre. Torre D6. O Caruana joga cavalo C4. Tá tentando criar alguma confusão. E agora, depois de torre C6 atacando o pangaré, a torre defende. Bispo G7 melhorou a posição do bispo. F4. Torre E6 oferecendo a trocas. E agora, o Caruana jogou o rei F3. E nesse momento, tem um perpétuo. Tem um perpétuo. Cavalo E1, cheque. Não pode tomar o parangolé aqui, senão a torre captura, né? E se você tira o rei, eu continuo com o cheque infinito. Eu vou ficar indo dando cheque e voltando, indo e voltando. E o seu rei não pode sair da zona de cheque, senão cai a torre, né? Ele tem que ficar defendendo a torre. E com isso, o Nepo consegue o resultado mais importante do torneio de candidatos. Ele empata com o Caruana. E ele empata de pretas. As próximas partidas, a maioria, o Nepo vai jogar de brancas. Então, meus amigos, ele já está com uma mão na taça. E vai ser muito difícil tirar o Russo daí. A não ser que aconteça um milagre, tá? A não ser que aconteça um milagre. Sei lá, ele ficar com uma dor de barriga e perder três seguidas. Mas acho muito difícil aqui. Provavelmente, o Nepo vai vencer esse torneio de candidatos. E você que não se inscreveu no canal, você viu, hein? Eu falei pra vocês que o Caruana e o Nepo é a Sema Petrofi. E, se você não está inscrito, você vai perder essas informações aí cabalísticas. Certo, pessoal? Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se não curtiu, está perdendo tempo. Dá uma curtidinha aí pra engajar o canal. Se esse canal ficar maior, eu posso fazer mais vídeos por dia. Beleza, pessoal? Um abração pra vocês. Tchau, tchau.